Quem tá apaixonado aí? Levanta a mão pra gente ver Quem tá com dor de cotovelo? Bebe mais uma pra esquecer Quem quer ganhar o beijo de nós? Chega pra cá que é na hora Mas quem tá mordendo na fronha? Fica aí mesmo, nós tá fora Aumenta o som, aumenta o som É isso que a galera quer Aumenta o som, aumenta o som Que tá cheirinho de mulher Aumenta o som, aumenta o som É só agita e curtição Aumenta o som, aumenta o som E mande embora a solidão Nós canta em qualquer lugar Nós canta até no mundo inteiro É só chamar que a gente vai Mas manda primeiro o dinheiro O nosso som é de primeira Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som Aumenta o som, aumenta o som Aumenta o som, aumenta o som É isso que a galera quer Aumenta o som, aumenta o som Que tá cheirinho de mulher Aumenta o som, aumenta o som É só agita e curtição Aumenta o som, aumenta o som E manda embora a solidão Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som Legal